Hoje quase nenhum esporte trabalha só no seu piso de competição, no seu solo de competição. Você acaba tendo acesso e desenvolvendo trabalhos em outros locais. Eu, particularmente, gosto muito da areia. Óbvio que é discutível o que se trabalha na areia. Eu defendo as minhas ideias, sou contra algumas ideias de que eu vou na areia e vou desenvolver tal valência física. Não vou nem entrar aqui em detalhes, porque senão a gente vai levar isso aqui até muito longe. Mas, resumindo assim, eu sou adepto. Respeito quem não gosta, eu tenho boas experiências. Assim como eu tenho uma grande discussão em um dos métodos de recuperação, de recovery, que é a crioterapia. E o que eu defendo? Se a crioterapia é boa ou é ruim? Eu acho que tem atletas responsivos positivamente e tem alguns negativamente. Eu não vou obrigar um atleta que não se sente bem na crioterapia a fazer. Porque talvez ele fique tão tenso naquele momento ali, porque ele não se sente bem, que não vai me ajudar em nada. Só vai aumentar, de repente, o estado de desgaste dele. Então, assim, a mesma coisa na areia. Eu entendo os que defendem, que não é ideal, mas eu tenho boas experiências. Eu tenho bons relatos de atletas. E tem, assim, alguns exemplos muito grandes de atletas de renome internacional e tal, que trabalham na areia. Inclusive, se a gente for fugir um pouquinho do futebol, e eu sempre uso esse exemplo, Eu me pergunto por que o Bolt, que foi a maior, na atualidade, é a maior referência aí nos 100 metros. Por que que ele tem vídeos dele trabalhando na areia? Por que que tem vídeo dele correndo dentro de piscina? Se a gente sabe que o solo específico dele não é esse. Então, eu acho que fugir um pouquinho da especificidade, em alguns momentos, faz parte.